Farofeiros, o Link ganhou ingresso pra assistir jogo de hockey de graça E olha isso, primeiro que parece o Projac da Globo Agora vamos entrar aqui A área VIP só pra gente Eu gosto pra botar o casaco aqui Banheiro exclusivo só pra gente Olha, área VIP aqui E olha só que a gente já assistiu no jogo Chegando no canal agora A gente mora no Canadá já tem quase 4 anos Meu marido, Nick Pereirão, trabalha como engenheiro E a empresa dele sorteou alguns ingressos Pra você conseguir ir pra essa área VIP Que faz parte da própria empresa E assistir o jogo do time aqui de Barrie Eu moro em uma cidade pequena E o time de hockey aqui se chama Colts O hockey é um dos esportes favoritos dos canadenses E depois que a gente passou a morar aqui A gente começou a curtir isso também Nessa área VIP tinha uma garçonete Que vinha atender você exclusivamente E um menu diferenciado do resto da arquibancada Sobre o jogo de hockey No começo eu achava muito estranho que eles ficavam se batendo E eu já vi cenas muito fortes Mas com o tempo eu passei a gostar E agora a gente entra na pilha E fica sempre zoando o time adversário Como essa parte exclusiva que a gente tava Tava tão perto dos jogadores Meu amigo ficou zoando o rival E pra nossa felicidade O time aqui da cidade ganhou Os Colts ganharam No final do jogo Os jogadores levantam esse bastãozinho Pra dar o tchau pra galera Diferente do Brasil Aqui não tem aquelas musiquinhas de torcida Então a galera só fica sacudindo os chocalhos mesmo E se você gostou desse vídeo Deixa aqui um like O seu comentário E segue a página Pra mais vídeos sobre o Canadá